Olá, seja bem-vindo e galera, resolvi fazer esse vídeo porque depois do lançamento da box de 25 anos, vários canais estão mostrando ela e me veio um questionamento que me levou a fazer esse vídeo para mostrar para vocês algo bem interessante que é a questão de você não ir com tanta sede ao pote nessa coleção. Meio que estou tentando desvencilhar você de algo que você provavelmente queira adquirir, mas eu já deixo bem claro aqui que esse vídeo é baseado na minha opinião, então se você tiver uma opinião contrária, peço muito que você deixe aí nos comentários. Mas eu acho que é algo bem incoerente eles lançarem uma coleção com uma apelação tão grande que é os 25 anos de Yu-Gi-Oh! e entregar algo que é simples demais. Por que eu falo isso? Porque as cartas de Yu-Gi-Oh! que estão sendo disponibilizadas, 80% não são jogáveis, então você só vai ter pela questão estética. Os 3 deuses egípcios, por exemplo, são as cartas coloridas, não são as versões jogáveis. A quarter century que eles vão lançar, algumas versões, na questão comercial você também não vai ter nenhuma vantagem, porque imagine que todo mundo tenha essas cartas nessa raridade, então para quem que você vai vender? Como é que você vai repor o dinheiro que você está investindo nessa box que basicamente está sendo já praticada a 160 reais? Então você vai gastar 160 reais para tentar fazer um dinheiro com algo que ninguém vai precisar, algo que ninguém vai utilizar nem no jogo for fun, muito menos no competitivo. Então eu vejo que essa coleção é um grande elefante branco no meio da sala, é bem bonito, vistoso, mas a funcionalidade é praticamente zero. Até porque você pode argumentar, ah, não, mas eu quero essa raridade, porque ela é uma raridade muito bonita, mas como todas as outras, você vai olhar ela pela primeira vez, achar a coisa mais maravilhosa do mundo, mas daqui dois dias, uma semana, você vai olhar, não vai achar tão legal, vai achar meio desnecessário, vai colocar dentro da sua pasta, vai ficar lá para mostrar para os outros e só isso. Então eu faço esse vídeo meio que para colocar para vocês que não tenha tanta sede ao pote, obviamente quem tiver condição vá, compre, pode comprar, porque, cara, esteticamente é muito bonita, mas você juntar dinheiro para comprar essa coleção, que é a grande realidade aqui de vários jogadores de Yu-Gi-Oh! tanto no Farfan quanto no competitivo, é algo que a pessoa vai acabar se frustrando, porque 160 reais em uma box que 80% você não vai utilizar, eu acho que é jogar dinheiro fora, para mim essa coleção no máximo, no máximo, devia ser uns 60, 70 reais, porque basicamente você está pagando pela Quarter Center, que é uma carta que às vezes você não pode ter, ou talvez você não vá ter nenhum retorno, que no caso são as cartas de Blue Eyes, as cartas de Red Eyes e o Mago Negro que estão lá, que vão vir nessas versões, o pessoal vai achar, não, essas cartas vão valer 200, 300 reais, não vai, porque são várias coleções que vão ser abertas, até para as lojas terem estoque, então, vai ter a rodo, creio eu que ao passar do tempo, vai sim ter um aumento de preço, porque, obviamente, tendo a escassez, você vai ter uma demanda para essas coleções, e só aí que ela vai começar a gerar um valor, mas no momento você comprar para revender, eu acho que não é algo tão bom assim que você possa estar investindo, mas, volto a dizer, é a minha opinião, e também é algo que pode acontecer, como aconteceu com o estrutural dos deuses egípcios, que foi um boom, teve uma campanha de marketing astronômica, as lojas adquiriram vários e vários estruturais, e no fim das contas, era simplesmente um deck inicial básico, que acabou frustrando muita gente, mas, hoje, é vendido a 80, 90, 100 reais ao estrutural, porque é algo que acabou ficando escasso, então, o pessoal que for atrás hoje, vai conseguir fazer um dinheiro em cima dessa coleção, mas, no momento que ela foi disponibilizada, não era o que aparentava ser. Do mesmo jeito, essa coleção, vai ter 6 boosters, de coleções que você não vai utilizar, que são, na maioria, cartas amarelas e cartas mágicas básicas, cartas de destaque são, high-gack, pote da ganância, o pote da ganância está banido, o high-gack você já tem a 3, e ela está vindo em estruturais, as cartas de exódia, eu creio que é o básico, que você já tem também, mesmo sendo cartas da Legend of the Wise, que é a coleção mais cara de Yu-Gi-Oh, não vai ter valor comercial, até porque são reprints, e a coleção que realmente tem valor comercial é antiga, essas cartas são cartas praticamente novas, são recentes, então, não faz sentido essa carta ser comercializada no mesmo valor que é a da coleção original, que foi vendida há muitos anos atrás. Então, esse vídeo é mais para que você entenda que essa crítica eu faço mais para uma coleção que simplesmente vai ser pela questão estética, são para colecionadores, não vai ser para jogadores nem do ForFan, nem do competitivo, o apelo comercial também não é satisfatório, porque várias dessas cartas vão ficar por aí nas prateleiras, e você só vai pegar uma cópia de cada uma, seja para ter guardado como recordação, mas para revender eu acho que não vai ter muita vantagem, obviamente, com o tempo essas cartas vão aumentar o preço dela, até porque é uma raridade inédita, então, com certeza, lá na frente você vai ter um retorno, mas, por enquanto, quando sair essas coleções, infelizmente você não vai comprar e já revendê-la com um preço absurdo, beleza? Mas, é simplesmente minha opinião, peço muito que você deixe aí nos comentários o que você acha, até porque, se eu estiver errado, você, com seus argumentos, pode estar me refutando, beleza? E está tudo bem. No máximo é isso, esse foi o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações para receber esses outros vídeos que a gente lançar, e também comenta aí o que você acha dessa coleção, se você vai comprar, se você não vai comprar, se vai pegar a bolsa, o que você vai fazer, diga aí nos comentários para a gente estar debatendo e trocando aquela ideia, beleza? Então, no máximo é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, valeu, falou e te vejo no próximo vídeo. Fui.